Carol voando de novo, a mulher abriu a carteira, hein? Não passa nada. Bom, abri a carteira e o coração, né? Porque tem muitos pits emocionantes. Me ensina a fazer franquia, Semenza! E você pode responder pra ele. Ah, eu tenho que responder? Veja, ensinar a fazer franquia é um capítulo à parte. Vai exigir várias análises, vai exigir que eu conheça profundamente o seu negócio. Nós precisamos entender se ele é replicável, se ele tem viabilidade econômica financeira. Enfim, a história é bem longa, tá? Eu recomendo você procurar um especialista em formatação de franquias, tá bom? João Apolinário, um dia eu serei assim. Só me falta 99% da sua coragem e 100% do seu capital. Eu acho que é mais importante você ter 100% da coragem e o capital sempre vai acontecer, sempre você vai ter oportunidade de buscar. Difícil assistir Shark Tank Brasil e não desenvolver um crush no Semenzato. Será? É o gordinho mais famoso do Brasil. Carol Pfeiffer, tão linda, elegante e chique, sabe? Será que ela me daria uma vaga nas empresas dela? Obrigada pelo elogio aqui sobre a elegância, mas sobre a vaga só se você tiver competência e muita vontade de crescer, hein? O cara não quer comprar uma lata de tinta, ele quer comprar uma parede pintada. É exatamente isso que eu acho. As pessoas não querem comprar latas e nem tintas. As pessoas querem uma solução, uma mudança, uma decoração, uma atualização no ambiente que ela vive. É isso que as pessoas buscam. Carol Pfeiffer, investe em mim. Vamos cantar. Investe em mim. Se você tiver um bom negócio, com certeza. Eu ia comentar, mas o Semenzato levou 80% do meu celular. Isso é boa. 80 não, no máximo é 50, tá bom? 50% eu gosto. A Carol está uma altura absurda nessa temporada. Está arrebentando demais. Mesmo quando ela não fecha o negócio, ela dá uma aula gigante. Poxa, eu fico feliz de escutar isso. Afinal, é com esse intuito que a gente vem para o programa, né? Não só para fechar bons negócios, mas para acertar aqueles negócios que precisam de um ajuste para, futuralmente, terem um investidor. Falou de franquia, o Semenzato fica maluco. É verdade. Mais de 30 anos envolvido dos pés à cabeça nesse mundo do franchise. Cada dia mais apaixonado. Então, onde eu ouço franquia, eu já estou verificando se me cabe, se tem um espacinho ali para eu poder participar. A Carol Piper compra tudo. A mulher está com muito. Olha, estou comprando mesmo. Afinal, o Shark Tank, gente, só tem bons negócios aqui. O Semenzato está passando rodo. Estou com medo da minha casa rodar. Fique tranquilo, não tem perigo. Eu só levo 50%, tá bom? Eu não tenho dúvida de que você curtiu esse vídeo. Está esperando o quê? Para dar o seu like e se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo do Shark Tank Brasil.